Bom dia, pessoal, para mais um Botanicamente Falando. Esse mês de junho a gente está falando de vários tópicos diretamente relacionados às festas juninas. As festas juninas são super importantes aqui no Nordeste, especialmente em Pernambuco. É muita tradição, tanto do ponto de vista das danças, fogueiras, mas também na comida. É extremamente importante isso para todos os pernambucanos nordestinos e a parte da cultura brasileira. Então, hoje, para mais um tema relacionado ao São João, a gente trouxe uma bebida de São João, que é o quentão. Normalmente, o quentão é feito de cachaça ou de vinho. Aqui no Recife, na região do Nordeste, o quentão é feito de cachaça. Cachaça, a gente já mostrou essa latinha antes, eu estou usando a mesma lata toda vez que eu falo de cachaça. Então, aqui não é propaganda, só para mostrar. Cachaça é a base do quentão. Quentão é uma bebida forte, alcoólica, pode ter maior ou menor quantidade de álcool, mas leva álcool, sim. E a cachaça é feita da cana-de-açúcar, que a gente já sabe que é uma monocotiledônia, da família Poace. Outro elemento importantíssimo e que não pode faltar no quentão é o gengibre. O gengibre é o caule, o tipo de caule que a gente chama de rizoma. Essa parte é subterrânea, ela fica debaixo da terra e é isso aqui que a gente usa na alimentação. É uma espécie super rica, é um desses super alimentos com uma série de nutrientes extremamente importantes para a imunidade. É ótimo, deve comer bom para a garganta. É muito importante o uso do gengibre. E o gengibre é parte importante do quentão. O gengibre, então, eu vou cortar um pedaço. O gengibre, então, ele é ralado. Ele deve ser cortado em fatias bem pequenas e ralado. O cheiro do gengibre é delicioso. É excelente para a garganta. Uma coisa importante da gente observar botanicamente falando, como eu disse, é um caule subterrâneo. É importante a gente ver aqui essas cicatrizes que tem no gengibre. Estão vendo aqui? Às vezes a gente consegue até reconhecer algumas dessas folhas que são secas. Está vendo aqui? A gente chama de catafilos. São folhas que parecem umas escamas. Elas protegem esse rizoma, essa parte grossa que está na subterrânea. Isso aqui é uma reserva de nutrientes para planta. E a gente também usa isso para a gente. Então, isso é importante. A gente usa na nossa alimentação. Outros elementos que vão no quentão são outras famílias botânicas. Veja como é que o quentão é uma aula de botânica. No quentão a gente tem canela, que é uma geosperma basal. Hum, deliciosa. É uma geosperma basal, família laurácea. E também leva, aqui vocês podem ver na minha mão, cravo da Índia. Ops, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Olha o cravo da Índia. Olha aqui. Aqui, olha. Cravo da Índia. Cravo da Índia é da família mirtácea. Tem um odor maravilhoso. É analgésico. O odor, e ele além de ser analgésico, ele também é antisséptico. Ou seja, ele combate a proliferação de bactérias, micro-organismos. E o cravo da Índia, na verdade, ele é o botão da flor, que é retirado. A árvore cultivada é retirado, o botão da flor é desidratado. É da família mirtácea. Então, a gente viu uma família de monocotiledônia, cachaça, poassa. A gente viu outra família de monocotiledônia, o gengibre, que é zingiberácea. A gente viu uma família de angiospermas basais, que é a lauraça da canela. E agora a gente viu mirtácea, que é o cravo da Índia. Então, que também é uma eudicotiledônia, que também é uma angiosperma. E no quintal, a gente ainda leva alguns outros ingredientes, como casca de limão e casca de laranja, para aromatizar ainda mais o quintal. Ambas, laranja e limão, são cítricos da família rutácea. Da mesma forma que a família mirtácea, elas também são eudicotiledônia. Ambas são dicotiledônia. Há bastante tempo atrás, uns dois meses atrás, a gente fez um vídeo super legal. O que a gente usava casca de laranja para aromatizar o álcool, e a gente usava na limpeza das mãos, etc. Nesse momento de coronavírus. E por último, no quintal, a gente pode incluir também pedaços de maçã picada. A maçã foi tema de um outro vídeo nosso, quando a gente falou de pseudofruto. A maçã parece um fruto, mas na verdade o fruto da maçã está lá dentro, escondidinho. Isso é um pseudofruto, que é o receptáculo da flor que se desenvolve. Então, a família das maçãs é a família rosácea, que também está no grupo das eudicotiledônia. Então, para fazer o quintal, que é essa grande aula de botânica, a gente usa uma série de elementos dos diferentes grupos das angiospermas. A gente usa monocotiledôneos, angiospermas basais e a zeudicotiledôneos. Ou seja, os três grandes grupos das angiospermas. As monocotiledôneos, a gente usa o gengibre e a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, no caso, através da cachaça. Para as angiospermas basais, a gente usa a canela, que é da família lauraça. A mesma família, por exemplo, do abacate e do louro. E para a zeudicotiledôneos, a gente usa a família rutaça, dos cítricos, laranjas e limões. E a gente também usa a família rosácea, que é da maçã, pêssego e pera. Ou seja, é uma bebida perfeita para você, no meio da festa junina, aproveitar a festa junina e dizer que você conhece todas as plantas que são usadas para preparar o quentão. Beba, se divirta, porque festa junina é uma vez por ano. E mesmo com essa quarentena, a gente pode se divertir em casa, tomando um quentão. Antes da gente terminar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar duas coisas. Um bom quentão pode ser acompanhado por pinhão cozido. Pinhão é uma coisa maravilhosa, que são as sementes da planta araucária, que tem muito no sul do Brasil. Aqui a gente não tem nativo e é difícil encontrar no supermercado nessa época do ano. Porém, pinhão assado ou cozido é também típico nas festas juninas do sul do Brasil. Espero muito receber uma remessa de pinhão para poder fazer um vídeo para vocês, porque o pinhão é uma semente de uma gimnosperma, uma gimnosperma nativa do Brasil. A gente tem pouquíssimas gimnospermas no Brasil, porque o clima não favorece as gimnospermas, que são praticamente quase todas de climas temperados e friosos. No sul do Brasil, a gente tem a araucária, que é típica do Paraná e produz um pinhão delicioso. Esperem que eu vou fazer um filme sobre pinhão. E, finalmente, eu quero também falar que a gente fez um vídeo de amendoim maravilhoso e eu deixei de falar. Eu esqueci de falar de uma das coisas que eu mais gosto de festas juninas feitas com amendoim, que é a paçoca. Paçoca é uma delícia. Amendoim, açúcar, sal e um pouquinho de farinha para fazer a paçoca é delícia pura. E o próprio nome é indígena, porque era uma comida indígena. Antes dos portugueses, os índios que já estavam aqui, ou seja, a terra é deles. Os índios que já estavam aqui já faziam uma paçoca. Muito rica em nutrientes, porque é super energético. Então, paçoca, que é do amendoim, que a gente falou nos vídeos atrás, que também está presente nas nossas festas juninas. Um forte abraço para você. Tente fazer um quentão. Beba com moderação, porque é uma bebida alcoólica. Se você prefere quentão com vinho ou com cachaça, tanto faz. Ou você faz um quentão sem bebida alcoólica, se você não bebe. Portanto, que você aproveite todas as plantas que tem para colocar no quentão. Um forte abraço para vocês. Eu vou fazer um quentão hoje de noite, porque a gente vai para a fazenda hoje de noite, aproveitar o frio e participar da nossa festa junina, somente eu e o Scott. Festa junina a dois, a gente vai beber quentão até cair. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.